Com o objetivo de combater o narcotráfico e as ações de piratas nos extensos rios do Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública investiu mais de R$ 11 milhões em equipamentos e pessoal para atuar no policiamento fluvial e nas operações estratégicas contra os crimes fronteiriços. Segundo o secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Imar Bonates, uma das maiores preocupações do governo do estado tem sido o policiamento fluvial. O estado nunca teve esse poder de reação ao tráfico. Isso aí vai dar uma segurança muito maior para os nossos policiais quando forem fazer abordagem nos barcos que transportam droga ou que fazem pirataria no Médio Solimões. Foram adquiridas cinco lanchas blindadas, lanchas para o transporte de tropas de 24 e 66 lugares e também 21 metralhadoras israelenses que serão utilizadas junto às embarcações blindadas. Essa nova tropa hidroviária deve começar a operar no segundo semestre deste ano. Foram adquiridas 37 sowas em baixo. Legenda por Sônia Ruberti